E aí, decididos! E aí, decididas! Sejam bem-vindos à quinta aula do curso de C-Sharp básico da STEC, em parceria com a Fortual Game Studio. O meu nome é Carlos e vamos fazer a nossa melhor decisão. Nossa, que piadinha besta, vamos lá! Estruturas condicionais ou decisão, também chamadas de estruturas de controle. O que são essas estruturas? Como o próprio nome diz, são estruturas que são executadas conforme a decisão de uma operação lógica. Beleza? Nós temos dois básicos. O primeiro é o if e o if else, que a gente vai ver. Se, é o nosso se. Se a operação lógica for verdadeira, ele executa essa ação. Simples assim. Por exemplo, se a idade for maior que 18, por exemplo, escreve na tela ed maior. Se for maior ou igual a 18. E o if e o else. Todos os dois são do if. Se a idade for maior ou igual a 18, mostra na tela ed maior. Se não, else, else, mostra na tela ed menor. Beleza? É bem simples para entender. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Voltando aqui o nosso querido e estimado Visual Studio. Vamos usar já essas variáveis aqui que estão, né? Vamos colocar aqui. Se a variável 2, a idade 2, for maior que a variável 1, no caso a idade 1, eu vou pedir para ele escrever na tela. a idade 2 é maior que a idade 1. Beleza? Vamos verificar aqui. A idade 2 é maior que a idade 1. Ok. Verdadeiro. E se por acaso eu vou estar aqui com como 45 anos? A idade 1 agora é maior. Ele Ele vai executar isso aqui? Vamos ver? Não. Não executou. Só mostrou o verdadeiro aqui em baixo que é referente a essa condição que nem precisa estar aqui. Deixa eu tirar. Então, ele só verificar. Então, ele só verificar e se mostra. Ah, mas eu quero executar, mas se não for verdade, se isso aqui não for verdade, eu quero executar um outro comando. Beleza? Beleza? Elf. Cw. A idade 1. Opa. Deixa eu colocar aqui. Tira. Vamos de novo. Começar de novo aqui. Cw. A idade 1 é maior que a idade 1. É melhor que a idade 2. Beleza? Vamos executar. A idade 1 é maior que a idade 2. Eu perguntei. A idade 2 é maior que a idade 1? Não. A idade 1 é menor que a idade 2. É maior. Perdão. Beleza? Mas, se forem iguais. Ou melhor. Vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui. E se ambas forem iguais? Vai dar um resultado errado? Porque a idade 1 não é maior que a idade 2 nesse caso. O que eu faço? Eu posso fazer uma outra condição aqui. Se não. Se a idade 1 for maior que a idade 2, eu vou mostrar isso aqui. Agora ele não vai mostrar nada porque nem essa e nem essa condição são verdadeiras. Ele não está mostrando nada porque não tem condição verdadeira aqui para ele executar. Se não. Ou seja. Se a idade 2 não for maior que a 1. E também se a idade 1 não for maior que a 2. Ele vai escrever aqui. Vamos executar. As idades são iguais. Porque ele fez a verificação. A idade 2 é maior que a idade 1? Não. É falso. Então ele pulou para cá. Tá. Mas se a idade 1 é maior que a idade 2? Não. Também é falso. Então, se a idade de 2 não é maior que a idade de 1 e a idade de 1 também não é maior que a idade de 2, só pode ser que as duas sejam iguais. Beleza? Mas se eu colocasse aqui a idade de 2 é maior ou igual à idade de 1, ele já iria executar, porque elas são iguais. Claro que aqui é um erro lógico meu, não do... A idade de 2 é maior que a idade de 1. Claro que aqui nesse caso é um erro lógico meu, que eu botei aqui porque eu fiz essa verificação e considerei certo, mas eu escrevi aqui errado, teoricamente. Seria um bug meu e não do... da linguagem. Beleza? Vamos voltar aqui. As idades são iguais. Beleza? E se por acaso eu queira verificar o valor de uma... Deixa eu ver... de um menu... Você lembra daquele exemplo que nós fizemos no menu? Vamos refazer aqui? Eu vou pegar o código... Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso Portugal. Quanto tempo nós não executamos o Portugal, hein? Eu vou copiar aquele menu... Deixa eu ver se ainda tenho ele... Vamos abrir aqui... Portugal... Aulas de algoritmo... Eu não me lembro qual era mesmo, então vamos ver aqui... Não, não é esse... Eu não me lembro qual era a aula que a gente tinha feito aqui. Pode ser isso aqui mesmo. Não, não é bem esse exemplo que eu quero. Aquele menu estava mais bonitinho. Exercício 10... Exercício 11... Aqui! Vamos fazer o enquanto aqui. Vamos copiar tudo isso aqui. Vamos apagar... Vamos apagar isso aqui. Vamos colar aqui. Aqui, por que está dando tantos erros? Bom, primeiro... Eu não tenho nenhum comando chamado escreva. Outro, que eu não tenho ainda comando chamado linha. Outro, que eu não tenho variável do tipo inteiro. Sim, int. Aqui, no nosso caso, para a gente ser um pouquinho mais chato... Seria melhor o byte, mesmo porque essa vai de 0 até 5, né? Então, vamos... Vamos... Bom, voltando aqui... Na realidade, o que eu fiz foi só traduzir este, todo esse código... Para o nosso... Opa! Aqui, pode ser byte. Todo aquele código para... Para o nosso... Novo... Para a nova linguagem aqui. Beleza? Então, ele... É a mesma coisa. Ele vai mostrar as opções de menu aqui. E vai pedir para o usuário... Digitar. Vamos... Digitar uma opção do menu. Vamos lá. Ok. Então, carregar jogo salvo. Novo jogo. Multiplayer. Opções. E sair do menu. Vamos botar aqui... Novo jogo. Ó, iniciando o jogo. Digite uma opção do menu. É... 1. Ó, carregando o jogo. A3. Iniciando o multiplayer. 4, se eu não me engano, é opções. Entrando nas opções do jogo. E 5, sair. Saindo o jogo. Beleza? É isso aí. Agora, trabalhamos com... Uma próxima estrutura. Que nós vamos ver isso... A próxima aula, já. É, mas... Já deixando aqui um gostinho de quero mais. E o switch, que é aquela nossa opção do enquanto. Ou melhor, do enquanto não. Do escolha. Beleza? Então, escolha. Ele vai receber uma opção numérica. Né? Um valor numérico. Se... Oi? Uns eu botei com... Não precisa. Caso seja 1. Se a opção seja 1. Ele executa isso aqui e para. Caso a opção seja 2. Ele executa e para. Caso a opção seja 3. Ele executa e para. E assim por diante. Caso não seja nenhuma dessas opções. Né? Se não seja nenhum deles. Então, o default vai dizer que a opção é inválida. Beleza? Vamos lá. Vamos testar. Opção 7, por exemplo. Ó, opção inválida. Opção 0. Então, a opção é inválida. Opção 5, agora é válida. Beleza, então? Então, a próxima aula vai ser sobre estruturas e laços de repetição. Tá, ok? Ah! E aproveitando que nós estamos aqui. Vendo sobre estruturas de controle. Nós já podemos até ver uma... Eu ia botar uma outra aula, mas podemos ver agora já. Deixa eu pensar num exemplo aqui legal. Então, cw... Vamos precisar só para escrever aqui. Opção... Recebe... Opção... Recebe... Opção... Se não... Se não... Opa! Se não... A própria opção. Ah, e não trabalho com byte? Ah, então tá. Então, vou fazer o seguinte. Int... 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 Observe... Não trabalha com byte... Aqui. Isso aqui é um operador condicional. Tá? É um outro operador. Se lembra que eu falei que... Que ainda teríamos um outro dos operadores? Então, isso aqui... É o operador condicional. Né? Se essa opção for verdadeira... Ele executa... Essa opção aqui. Se não... Essa outra. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei uma atribuição... Né? A opção... Será... Né? A opção vai receber. Mas, antes de receber... Ele vai ver... Ah, essa opção é... É igual a zero? Sim. Então, ele vai receber a opção 1. Um valor 1. Na opção. Já começar com... Carregando o jogo, por exemplo. Se não... Se não for zero... Ele vai... Colocar essa... A operação... A opção... A cara que ela tiver mesmo. Ok? Vamos ver aqui. Aqui, já como... Eu já coloquei... Dentro do... Ah, vamos... O right line... Esqueci de... Por isso que eu estava procurando... Ué, cadê a opção? Eu tinha esquecido de colocar. Vamos lá. Ó... Opção 1. Ok? Mesmo porque... Ele vira que ficou... Opa, é zero? Então, ele atribui o valor 1. Se não, ele atribuiria o valor da própria opção. Ou seja, ele mesmo. Tá? Eu poderia ser outro valor aqui? Poderia. Poderia ser 2, por exemplo. Se a opção não fosse igual a 1, ele receberia... O 2, que era o tipo byte. Tá? Ah, e o que é esse int? O que é esse byte aqui na frente? Tá? O int, entre parênteses... Na realidade, é uma conversão explícita de um valor numérico. Ou seja, essa opção é uma opção... Essa opção é uma variável do tipo byte. Com esse int, eu estou convertendo ele para inteiro. Para o valor int. Por quê? Porque esse operador... Esse operador condicional, ele só trabalha com int aqui. Ou melhor, essa operação lógica, ele só trabalha com um inteiro. Ele não trabalha com byte. Então, eu tive que converter para int esse valor. Para poder conferir, para poder verificar. Se ele é ou não igual a zero. Beleza? E aqui, eu tive que converter o valor 1, que é o valor inteiro aqui. Para byte. Para poder atribuir uma variável byte. E esse também, byte. Para atribuir uma variável do tipo byte. Beleza? São só conversões. Aqui, eu converti um valor em byte para inteiro. E aqui, eu converti um valor inteiro para byte. Apenas isso. Poderia converter para float? Sim. Pode só botar float aqui na frente. Poderia converter para decimal? Pode só botar decimal aqui na frente. Poderia pegar um valor super grande e transformar para byte? Aí não. Porque vai extrapolar o valor máximo que ele consegue guardar. Beleza? Mas valores... Variáveis menores. Sendo convertidas para maiores, não tem problema nenhum. Mas variáveis maiores convertidas para menores. Tem que tomar cuidado para ver se o valor não vai extrapolar aqueles limites que eu ensinei a duas aulas passadas. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Tudo de bom sempre. Fiquem com Deus e até mais. 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 Fiquem com Deus e até mais.